O que não pareça, este é um comercial do Mundial de Fútbol. O que esperas? Ver um atleta em câmera lenta? Uma superprodução filmada por algum diretor famoso? Não. Este é um comercial do Mundial Feminino. Por isso luchamos. E nada nos vai detener. Copa Mundial Feminina de la FIFA. Se lucharam tanto para chegar. Mira o que harão para ganhar a Copa. Já que nos encontraste, não nos perdas. Se inscreve no nosso canal de YouTube de Telemundo Deportes.